A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata do golpe militar que ocorreu no Brasil no dia 31 de março de 1964. O tema se tornou controverso nas últimas semanas, no período mais recente, porque o presidente Jair Bolsonaro tomou uma decisão para que os comandos militares e o governo comemorassem, em um primeiro momento ele disse, e depois rememorassem o que ocorreu em 31 de março. Na verdade, houve uma sequência de pronunciamentos, tanto do presidente como de outras autoridades do governo, inclusive de chefes militares, com ordem do dia, etc., no sentido de que o que teria ocorrido em 31 de março de 1964 havia sido um movimento cívico-militar para salvar o Brasil da ameaça do comunismo. Na verdade, esse tema e essa questão reabrem um debate extremamente importante, que é uma revisão da história, uma revisão num sentido positivo, não no sentido de eliminar fatos da história, mas de olhar exatamente o que aconteceu. O que nós tivemos em 31 de março de 1964 foi uma ação militar que retirou do governo um governo constitucional que o presidente João Goulart tinha assumido após a renúncia do presidente Jânio Quadros e estava em exercício do poder. Ele foi retirado do poder, houve uma intervenção, o Congresso Nacional participou desse processo, depois houve não apenas prisões de opositores, repressão sobre movimentos, fechamento do Congresso Nacional e mais tarde, quando houve uma divisão interna no interior do próprio regime, a linha dura do regime militar acabou impondo uma circunstância que levou à edição do ato institucional número 5, a qual seguiu um enorme número de caçações, prisões e depois também uma resistência armada de setores que se opunham ao regime militar. Isso levou à ocorrência de torturas, repressão, que tiveram efeitos e consequências extremamente graves na vida do país. O problema todo é que esta revisão histórica, num certo sentido, ela tem duas possibilidades. Professor, quais seriam essas possibilidades? De retomar os fatos e, de alguma maneira, nós, brasileiros, como sociedade, pensamos em como superar o que ocorreu e, inclusive, as causas que levaram a um conflito que suscitou aquela possibilidade de intervenção ou simplesmente ocultar aspectos do que ocorreu e, num certo sentido, perder a transparência que, necessariamente, uma análise científica da história deve ter. Olhar os fatos, inclusive o fato de que houve resistência violenta por parte dos opositores, que, em alguns casos, também provocou mortes de pessoas que defendiam o regime. Acho que a ideia de uma celebração não faz nenhum sentido porque não se celebra uma ditadura militar. Rememorar, no entanto, é uma possibilidade de olhar os dois lados e levar em conta argumentos que, num certo sentido, podem ajudar a colocar as alternativas que o país tem diante de si para construir a democracia e para não ter a possibilidade de nunca mais voltar a possibilidades como o que ocorreu em março de 64. O argumento de que não teria havido um golpe, mas teria sido apenas um movimento e não teve maiores consequências do ponto de vista de prisões, repressão e torturas, não é um argumento sólido. Haja visto que o presidente João Figueiredo, o último chefe militar que ocupou o regime antes da democratização, propôs um projeto de anistia ao Congresso Nacional. A anistia anistiou, num certo sentido, retirou a possibilidade de condenação dos dois lados. Ora, se o presidente militar propôs uma anistia, inclusive para os seus, foi um reconhecimento de que, de fato, houve abusos e que, num certo sentido, precisaram ser anistiados. Esse reconhecimento mostra muito mais a evidência de um aspecto do regime do que as tentativas que ocorreram agora, recentemente, de negar a sua existência. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.